E agora um recado para quem está de olho em uma vaga no ensino superior, sai hoje o resultado do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Vamos então ao Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago tem mais detalhes para a gente. Oi Alessandra, bom dia para você. Quais são as orientações para os estudantes selecionados? Oi Carla, bom dia. É isso mesmo, o Mac vai divulgar hoje o resultado da pré-seleção para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o Programa de Financiamento Estudantil, o PFIES. Vai ser possível consultar a lista no site fies.mec.gov.br e na página das instituições de ensino que o estudante deseja cursar a graduação. O próximo passo para os candidatos do FIES é complementar a inscrição no site entre amanhã e a segunda-feira, 2 de março. No caso do PFIES, os candidatos devem comparecer à instituição de ensino para validar as informações da inscrição. Lembrando que o FIES é voltado para estudantes com renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos e o PFIES para os alunos com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos. Carla. Obrigada Alessandra pela sua participação. Obrigada. 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 Obrigada.